Muita coisa acontecendo no Mundo da Bola. Celso Guilherme, a gente começa falando sobre o que no programa de hoje. Vamos lá, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui pelo canal 23 da NET, Franca e também, claro, para todo mundo que acompanha a gente via Facebook e também no YouTube. A gente começa falando sobre o Palmeiras que goleou ontem o Floresta do Ceará e está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É isso aí. Não teve como o Floresta segurar a forte equipe do Palmeiras atual campeã do torneio. Enfim, um jogo para lá de espetacular. Por quê? A equipe do Floresta não se entregou não, meu irmão. Já começou indo para cima do time do Palmeiras, mas acabou sofrendo o primeiro gol. Você acha que eles entraram na retranca? Tomaram o primeiro gol? Vamos para cima. Continuaram atacando e não teve jeito. Aí vem o segundo gol. O primeiro saiu aos seis minutos, né? Cobrança de escanteio do Davi Calhão. O Juan Ribeiro desviou próximo da área e o goleiro Will Dreck abriu o placar, né? E matou o goleiro Will Dreck que abriu o placar. Aos 26 minutos, no primeiro tempo, o Ednei arrancou pela direita e tocou para o Pedro Lima dentro da área que cortou e acabou derrubando o Cris. Aí teve o pênalti e foi marcado. Aos 43 minutos, o Kevin fez jogada pela esquerda para o Davi Calhão na grande área que limpou o lance e mandou no canto oposto do goleiro. O quarto aí já virou a goleada. Foi o Kevin que deixou aí o dele aos 47 minutos do segundo tempo, né? E olha só, depois ainda teve o Calhão fazendo o seu também aí no finalzinho da partida cabeceando o livre, tá certo? O quarto gol saiu aos 47 minutos do primeiro tempo e depois o último gol aos 47 minutos do segundo tempo. Bom, esse foi o jogo do Palmeiras. Cinco gols. Enfim, está classificado para enfrentar o Goiás na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeiro tempo, o Floresta com o time no ataque. Depois, no segundo tempo, aí os caras perceberam que foi dentro de 4x0. Se eles fossem para o ataque, iam tomar uma goleada maior. Jogaram na retranca e acabaram tomando só um golzinho no final da partida. Ficou nisso. 5x0 para o Verdão, classificado para a próxima fase, portanto, semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.